Fala galera beleza? Seja bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa, Rapidex, notícias rápidas e úteis pra você, promoção de jogos na nuvem, descontos de até 95%. A lista inclui Mad Max e Lego The Hobbit e muitos outros títulos, estão com preços incríveis, não percam! Olhem com calma todas as opções da promoção, que vai até domingo dia 15. Mais informações link na descrição, todas as semanas a nuvem disponibiliza jogos com super desconto. No caso dos títulos listados aqui, os valores promocionais oferecidos por tempo limitado. Não deixe a oportunidade passar. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui.